E aquelas famílias que não cumprirem as condicionalidades na área da saúde, na educação e também atualizando o cadastro único, pode ter consequências que é o bloqueio ou até mesmo o cancelamento do benefício, não é isso? Pronto. É muito importante que as famílias observem uma mensagem que vem no extrato do seu pagamento, porque primeiramente vem uma mensagenzinha de advertência. Se a família está descumprindo as condicionalidades, vem primeiramente uma mensagem de advertência. No segundo momento, na segunda mensagem já vem o bloqueio e depois pode vir até o cancelamento. Isso se continuar descumprindo as condicionalidades. Importante que nesse momento que a pessoa recebe aquela notificação que está descumprindo ou que tem algum problema com o seu benefício ou cadastro único, que compareça ao CRAS. Não fique esperando, não tenha medo de ir, que vá logo resolver. Não fique esperando o bloqueio, porque tem família que só vem até a gente depois que causa o bloqueio e vem querendo que seja desbloqueado no mesmo instante que está precisando receber. Mas que para isso, pessoal, é por isso que é importante o compromisso das famílias com as condicionalidades. Para evitar esse tipo de bloqueio, é importante que as famílias cumpram com as condicionalidades.